Pois é, Ilona, o próprio Otávio listou aqui os absurdos envolvendo essa situação deles, foi justamente o traficante nem ter ordenado a invasão à Rocinha de dentro de um presídio federal em Rondônia. Ele não está por aqui, ele está lá em Rondônia. Essa matéria de capa aí do jornal Globo mostra que vários chefes do tráfico, inclusive o NEM, podem voltar ao Rio, né Ilona? Vamos lá, se 3.400 quilômetros de distância do Rio o NEM conseguiu ordenar o que ordenou, o que dirá se os chefes do tráfico voltarem para cá? Bom, é difícil a gente dizer, porque eu acho que a principal questão, eu entendo a preocupação do deputado Rodrigo Maia, também todos temos essa preocupação nesse momento, mas a gente sabe que também há problemas, enfim, os chefões do tráfico no Brasil inteiro estão comandando, o crime organizado é comandado de dentro de prisões, sejam prisões federais, sejam prisões estaduais, então assim, há problemas nos dois sistemas. Isso é um fato. Tanto que a gente, enfim, está público, a história da Rocinha só nos relembra que isso é um fato, mas é um fato também com São Paulo, a gente sabe exatamente como opera o crime organizado no Brasil. Então tem uma questão de gestão prisional e, obviamente, também corrupção, também questões com advogados, questões com familiares, que a gente precisa tratar com cuidado, porque não podemos generalizar e fazer uma restrição de todas de direito, porque, enfim, amanhã, num Estado totalitário, podemos ser todos nós, olha a Venezuela, enfim, vamos prestar atenção, mas, assim, se você está falando de criminosos muito violentos, com condenações muito altas, precisamos pensar qual é a garantia de que essas pessoas parem de comandar de dentro de prisões. Não acho que o sistema do Rio, Cecília, nesse momento, olhando para o sistema superlotado em 185%, com uma série de problemas, não acho que esteja pronto de jeito nenhum para absorver esses criminosos. Então, certamente, a gente vai precisar negociar aí um prazo. Mas o que a União diz é que os Estados não podem eternamente delegar para os presídios federais problemas estaduais. Então, também precisam resolver seus problemas a nível estadual. É estadual.